E atenção, o governo federal promete aprovar a primeira leva de concursos públicos federais para este ano, 2023, até o dia 10 de abril. Vou falar também quais são os possíveis concursos que eu acho que devem ser autorizados até o dia 10 de abril. Então, bora para o vídeo. Opa, eu sou o Jack Ferraz, servidor público federal, estou gravando este vídeo aqui, meio de noite, meio do improviso, porque a notícia é importante, uma notícia que muita gente espera há muito tempo, o governo federal vai autorizar inúmeros concursos este ano. E a primeira leva de concursos federais a ser autorizados ocorrerá até o dia 10 de abril, quando se completam 100 dias do governo Lula, que prometeu vários concursos, reajuste para servidores, realmente já estão ocorrendo reajustes. E os primeiros concursos, o reajuste já está agendado, aliás, para maio e junho, 9% servidores federais. E os concursos, a primeira leva deles deve ser autorizada até o dia 10 de abril agora. Eu vou mostrar aqui diretamente do site da Agência Brasil de Notícias o que a ministra Esther Dweck, que é quem está fazendo esse intermédio, esse meio de campo, autorização de concursos, o que ela disse recentemente. Então, dá uma olhadinha aí. Até o dia 10 de abril, data que marca os primeiros 100 dias do governo Lula, o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos promete apresentar uma leva de concursos públicos para órgãos federais neste ano. A ministra Esther Dweck disse nesta terça-feira, em entrevista exclusiva à EBC, que o governo pretende priorizar áreas que foram desmontadas. São várias áreas que estão com dificuldade, né? Realmente foi um período de muito desmonte, de praticamente sem nenhum concurso, né? Uma priorização, muitas vezes, de algumas áreas em detrimento da grande maioria do serviço público, que era um projeto de desmonte, realmente. Então, a gente está redimensionando, né? Está fazendo uma análise, olhando também não só para o passado, mas para o futuro. Que carreiras que vão ser mais demandadas, quando a gente precisa. E a gente pretende, se tudo der certo, antes de 10 de abril, ter a primeira leva grande, né? Esther Dweck ainda destacou que há recursos no orçamento para a realização de concursos que deve ser feito em três momentos ao longo do ano. Então, vocês ouviram aí diretamente do site oficial e na voz da ministra Esther Dweck sobre o que eles estão fazendo em relação aos concursos públicos, sobre um pouco da ideia do governo atual, né? Sobre essa questão dos concursos e também uma criticazinha ali ao governo anterior, dizendo que o governo anterior, sabe, mas aqui é política, né? Sempre um critica o outro, né? Mas criticando o fato de que promoveu, muitas vezes, concursos para algumas áreas em detrimento de outras. O que a gente consegue depreender disso aí? Anos anteriores teve muito concurso para áreas como PF, PRF, áreas policiais, segurança pública, né? Enquanto outras áreas, como por exemplo, Correios, foi um órgão público que foi sucateado durante muito tempo justamente pela questão que ela citou ali da desestatização, do sucateamento, tentar privatizar os Correios, algo que não foi concretizado e agora definitivamente não será. Então é isso que está acontecendo. Ela está dizendo que vão priorizar algumas áreas que não foram priorizadas anteriormente. Quais áreas são essas que não foram priorizadas? Correios. Correios eram totalmente não priorizados. Só que Correios, diferente, por exemplo, do IBGE, não depende de uma autorização formal do governo federal para realizar concurso. Correios precisa somente do orçamento, né? Vamos ter orçamento, garantir que tem orçamento para pagar o pessoal para fazer concurso, pode fazer concurso. Então a edital dos Correios pode ser a qualquer momento independente de autorização. Já o IBGE efetivo, que eu sei que muita gente me segue por causa do IBGE efetivo, esse sim demanda autorização e ainda está lá aguardando autorização o pedido do IBGE. Não foi negado ainda, foi apenas solicitado ao IBGE que desse maior detalhamento sobre aquele pedido ali, o IBGE estava fazendo, ou já fez, acredito que já tenha feito, inclusive encaminhado ao Ministério da Gestão e Inovação, e é bem possível que o IBGE também efetivo esteja entre esses concursos da primeira leva, se não tiver na primeira leva, vai estar na segunda, na terceira, vai ter três levas de concursos autorizados esse ano. Então acredito que é muito pouco provável que o IBGE não seja um dos contemplados, até porque o IBGE perdeu mais de 40% do efetivo de 2010 para cá. Mais da, quase metade dos funcionários efetivos do IBGE já não estão mais na instituição, principalmente se aposentando, e 25% hoje já podem se aposentar. Então você imagina qual é o desfalque do IBGE em relação a funcionários efetivos. É grande, é grande. Para você que trabalhou no censo, aí você pode ter percebido que realmente tinha poucos efetivos no IBGE. Eu mesmo aqui na minha região estava sozinho coordenando o censo e a agência do IBGE, enquanto em 2010 tinha três funcionários efetivos. Para vocês verem a diferença, as cidades cresceram, mas o quantitativo de efetivos do IBGE não acompanhou isso. A minha expectativa, então, é que saia agora alguma autorização para efetivo do IBGE, não estou dizendo que vai ser, a gente não sabe o que estão combinando lá em cima, mas se não sair agora, vai sair na segunda leve. Muito pouco provável que não saia o IBGE, um dos órgãos que mais carecem de funcionários. Correios também é uma outra aposta minha, que tenho quase certeza que vai ser o editar em breve. Então se você está estudando para o IBGE ou Correios, continua firme aí, que as expectativas para a autorização do concurso são muito grandes, e eu acho que é questão de tempo, e o tempo não é tão grande assim, pouco tempo vai ser autorizado com o curso para efetivo do IBGE e Correios também, é essa minha aposta. Então não deixe de estudar, vai focando principalmente nas matérias básicas, português e matemática, que caem em ambos, se você está pensando em IBGE e Correios, caem em ambos, português e matemática, vai focando, fica fera em português, enquanto você não acertar no mínimo 90% em simulados de nível médio para português, não fique satisfeito, vai estudando até você acertar no mínimo 90%. Para você ter uma ideia, hoje em dia, português é quase que algo que as pessoas gabaritam em provas de nível médio. Eu, quando fiz a prova IBGE, eu acertei todas as de português, e sempre me garantia em português, porque eu sei que as outras matérias, elas variam muito, às vezes tem algumas coisas assim que ficam confusas, em português a gente estuda desde o tempo de escola, então não tem como você não aprender, vai na repetição, você acaba aprendendo e pega as regrinhas ali, oração coordenada, subordinada, análise sintática, análise morfológica, estuda isso aí pé por pé, até que você fique fera e acerte mais de 90%, pelo menos, essa é a minha dica, se não sabe por onde começar, começa por língua portuguesa, depois vai em matemática, assino lógico, que também cai tanto IBGE quanto Correio, e se você tem dificuldade aí em estudar por conta, eu recomendo que você pegue um cursinho preparatório, que eles vão te dar um norte aí, Gran Cursos Online eu acho que é um dos melhores, se não o melhor hoje no país, para quem está estudando para concurso, se você clicar no meu link, eu vou deixar na descrição do vídeo, você tem 30% de desconto, comparado se você tivesse ido lá no site do Gran Cursos Online, que é um pouco mais caro, então aproveita o link, que dá mais ou menos de 100 reais de diferença, vale muito a pena. Correios, mesma coisa, vai estudando para os Correios, mas eu acho que no Correio, no momento, não precisaria você ter um curso preparatório específico, pega por exemplo do IBGE aí, ou uma assinatura ilimitada, você que tem aí, que com certeza você vai ter acesso a todos os cursos, mas vai focando primeiro em português, beleza? Essa é a minha dica, essa é a minha sugestão, sugestão de amigo, para você que está estudando e você quer se preparar com antecedência, você se preparando agora, as suas chances são muito maiores que a concorrência, beleza? Então, se gostou desse vídeo, like, se inscreve no canal se não for inscrito, abraços e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho